o que ele falava para vocês sobre essa vida meu avô é me falava você pode fazer tudo na vida meu filho só que eu não quero que você pega nada de ninguém só isso vamos fazer tudo na vida não quero que você pega e seja ó se você põe ela na rua você apanhar de mim aqui de novo mas aí você acha que existe algum algum pertence mais valioso do que a vida por exemplo e a vida é eu amo minha vida sim você vai lá que vai matar eu vou dar um jeito de tirar você do meu caminho que eu não quero morrer mas teve algum então isso que eu quero dizer em nenhum desses momentos partiu de você a sempre foi sempre foi isso para sobreviver para se proteger assim maioria maioria assim entendeu porque antigamente e é caguetagem era pouco era censurado você tem um caguetão delatou hoje tá normal você vai ficar aguentando para caramba eu dando cabeça erguida para oi gramática também não então você mesmo resolvi seu problema os casos que aguentavam aguentar a lei era mótico era muito para a dor era muito a responsabilidade uma pessoa que aguentava vir morrer de qualquer jeito aonde ele ele morreu que vai de bonde né onde ele morreu nem nem seu cara eu gostava daquele cagueto os outro mesmo já dava conta ninguém gostar de cagueto puxar a capivada nem o próprio guarda o guarda-seita você que aguentando mas depois ele não gosta ele me entrega o bicho tá cagueto usa ele para caramba eu joga ele no meio das cobras é bicho burro do caramba gente antigamente não existia isso tem uma história específico que eu já ouvi sobre você que foi sobre a sua prima que envolve sua prima que você teria feito uma vingança você pode contar essa história porque é melhor o maluco aí um elemento aí é engravidou a minha prima entendeu é hoje ela já tá velhinha já e queimou o chão deixou ela passou daí queimou o chão lá para o Rio de Janeiro né e eu ali com a família dele trocando o chão lá para a família dele né uma da família dela falou foi lá para o Rio de Janeiro falei tem certeza tem peguei endereço fui na bota dele ano de Janeiro Avenida Parque Dão Pedro ainda onde ele tava no Rio de Janeiro tem uma quebrada que chama Parque Dão Pedro na Avenida Francisco São Francisco aí peguei ele dentro de um sítio na rede deitado teve nem conversa ele me deu bala de mim aí também eu tava me deu bala de mim aí na 44 antigamente é mas mas você foi na missão só de pegar ele para vingar a sua prima é é uma questão de orgulho também né porque a gente quando vai tirar vai ganhar com inimigo você não pode com dois pensamentos Será que eu vou sim vou não vai não nem vai mais aquela no Japão vai quer tirar né nem vai mais porque vai que você vai acabar sendo morto tem que uma finalidade vou matar só isso é aquilo se você ameaçar alguém se tem que até o final não ameaça aí eu vou apontar uma arma aqui para tu e não vou atirar você não pode nem pensar será que eu vou matar aquele maluco já tá um típico medo será que eu vou não vai não não vai porque você não vai ser feito porque na época era muito tipo o cara engravidou a mulher e abandonar ficava até feio para a família da própria mulher antigamente né hoje em dia é normal você ver os caras abandonam antigamente era ficava falar da mal família inteira uma traição uma traição é muita responsabilidade e se gargou hoje é normal hoje é normal uma traição